Muito boa tarde, boa tarde Sra. Presidente, membros da mesa, Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados, caras e caros munícipes. No Dia Internacional do Combate ao Discurso de Ódio, que hoje marcamos, o LIVRE apresenta a esta Assembleia um voto de repúdio contra o discurso de ódio na esfera pública. No âmbito da campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, a RTP1 transmitiu, a 4 de junho, pelas 19h, o tempo de antena do Partido ERGT. Mensagem que discrimina pessoas pela sua orientação sexual, etnia, religião e cor da pele. Propaga ideias de substituição populacional através da imigração, a relação entre as pessoas migrantes e a criminalidade e o suposto aproveitamento do Estado Social, quando os dados da Segurança Social nos mostram o contrário. Num país de imigrantes em grande número, nos tempos da ditadura e atualmente, este vídeo é de um profundo desrespeito pelos nossos valores e pela nossa diáspora. Lisboa, enquanto cidade aberta europeia, nós todos, enquanto povo e país democrata, somos muito melhores do que isto. Se outra prova fosse necessária, basta assistir às Assembleias Municipais de Lisboa e ler os votos de saudação que os vários partidos aqui apresentam. Só hoje reconhecemos o valor dos nossos museus, das nossas coletividades, dos nossos teatros e empresas, das festas de Lisboa e das marchas populares, entre tantas outras entidades e iniciativas que nos enchem de orgulho. A campanha das europeias começou, aliás, com o reconhecimento internacional inédito do cinema português, pela atribuição do Prémio de Melhor Realização a Miguel Gomes no Festival de Cannes, que o livro sauda com um voto que esperamos que seja apreciado este mês pela Assembleia. É esta a cidade e o país que devem guiar a nossa ação política, não sobre quem fez a queixa que podia ter feito, mas sim sobre os nossos valores. Não o discurso fácil e odioso de pôr uns contra os outros, de tal forma que no fim não se tem apreço por ninguém. O incitamento ao ódio, à violência e à discriminação de género, étnico-racial e religiosa, da responsabilidade das candidaturas concorrentes, não pode ser veiculado pelos meios oficiais e no contexto de umas eleições promovidas pelo conjunto dos Estados Europeus. Isso mesmo diz a lei eleitoral. Terminando, tal não pode voltar a acontecer. Por todas estas razões, apelamos de forma clara que a Assembleia Municipal de Lisboa repudie, condene e não deixe de mostrar um viamento repúdio pelo sucedido. Muito obrigada. Obrigada.